Uma ótima fase sua, né? São dois jogos e três gols. Me fala um pouco de como é que você está se sentindo com essa boa fase. Estou feliz, né? Não poderia estar de outra forma, né? Dois jogos aí que eu fiz, que o Santa Cruz fez, e eu pude estar marcando e ajudando a equipe nessa aí com a vitória, que é muito importante, tanto no Pernambuco como na Copa do Brasil. E tudo isso é fruto do trabalho que tem sido feito, né? Graças a Deus Deus tem abençoado, procurar manter isso aí no decorrer do ano, no decorrer dos campeonatos que virão vindo, as partidas que virão aí, para que a gente possa estar mantendo uma média legal aí de gols. Denis Marques e você estão se dando bem lá na frente. Mas você pensou até que as características fossem semelhantes, que houvesse uma incompatibilidade. A dupla está dando certo, né? Totalmente diferente a minha fome de jogo com a dele, né? Ele é um cara mais de área, é um cara que procura jogar ali com a ponta da grande área na outra, não sai muito. Eu já gosto de jogar mais pelas pontas, pelas diagonais, e graças a Deus está dando certo. Tomara que mantenha isso daí para o resto do ano. E a possibilidade ainda de ter Carlinhos Bala no time, juntando com mais vocês dois, o ataque do Santa vai ficar poderoso, né? Carlinhos Bala é sempre bem-vindo, excelente atleta, todo mundo sabe a qualidade que ele tem, todo mundo sabe que, né, basta só ele ganhar um ritmo melhor de jogo aí, e ele vai estar rendendo, como ele sempre rendeu nas outras equipes, que é também no Santa Cruz, quando ele iniciou a carreira dele aqui, né? E ele está voltando, já está participando dos treinos aí, tomara que ele volte, volte bem e ajude o Santa Cruz a conquistar as vitórias. E como é que está o teu relacionamento com o Denis Marques dentro de campo e fora dele também? O Denis é excelente pessoa, né, rapaz? Dentro de campo não precisa nem falar nada, né? Temos feito gols aí nos últimos jogos e o Flávio de campo, ele é uma pessoa mais tranquila, mas como eu sou também, mais reservada, mas na medida do possível a gente conversa, a gente brinca, a gente, né, tudo tem seu tempo, tem sua hora, né? E eu respeito ele, ele me respeita, como todo grupo, cada um se respeita. Graças a Deus, o dia a dia dos atletas hoje no Santa Cruz, não só eu e o Denis Marques, é bem sadio, né, então um ambiente de trabalho leve e alegre, isso ajuda muito. Agora, Geilson, depois de uma semana de ouro dessas, né, com três gols em dois jogos, o que fazer para manter a média diante do líder do campeonato, o Salgueiro? Trabalhar, né, apesar do cansaço aí, né, devido ao jogo, né, e a longa viagem que nós tivemos aí, mas tudo isso é fruto de trabalho e tem que manter esse trabalho, né, se possível melhorar, para que as coisas melhorem cada vez mais, né, e vamos pegar uma equipe que é líder do campeonato, né, que mantiveram a base do ano passado, mesmo caindo, né, de sério no Brasileiro, mas mantiveram muitos jogadores e isso está ajudando e muito eles, né, no campeonato pernambucano. Agora nós sabemos da força, né, que nós temos, né, eu acredito que o estádio vai estar lotado, a torcida vai estar aí nos incentivando, né, isso é um ponto forte que nós temos aqui dentro do Arruda, e procurar jogar bem, né, e quebrar essa defesa, essas barreiras que vão acontecer no jogo aí de domingo. Agora você, com esses três gols, já dá para traçar uma meta? Você tem definido quantos gols pretende fazer na temporada? Quanto mais, melhor, né, mas eu não sou muito de definir metas, né, Eu procuro ir trabalhando e fazendo, né, a minha parte, né, no caso particular. Agora a meta mesmo eu tenho num coletivo porque nós temos objetivos, né, o grupo tem, o Santa Cruz tem um objetivo que é manter, né, o pernambucano e conseguir ir o mais longe possível na Copa do Brasil e principalmente o acesso, né, para a Série B, que é muito importante.